Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Segurança e Cidadania. Eu sou Jardel Gama e a partir de hoje estou apresentando o programa o nosso querido Denilson Martins fez uma licença durante um tempo, durante os meses mas depois vai voltar. Eu tenho o prazer de receber você e quero que você também tenha o prazer de me receber na sua casa, de me receber no seu trabalho, aí na sua telinha. E quero que você esteja comigo junto com a nossa equipe, Roberto Coelho, o Pablo também, o Pepe Chileno, nosso querido cinegrafista, produtor, também o Fábio Rodrigues, que é um grande repórter, então a equipe está toda pronta para trazer para você durante todo o programa matéria super interessante. Então fique ligado junto com a gente todo sábado aqui na Band. Gente, daqui a pouco nós vamos trazer uma matéria super interessante sobre a formatura da sétima turma dos voluntários da Cidadania Bombeiros Civis, eles que formaram junto com o Tenente Coronel Eugênio, comandante da ABM, Academia dos Bombeiros de Minas Gerais. E você vai ficar sabendo também como foi todo o trabalho, toda a luta, o acampamento na Assembleia Legislativa dos Enfermeiros. O Carlos Augusto, que é presidente da ASTENG, a Associação Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais, trouxe 400 funcionários para lutar pelo piso regional da enfermagem. E o pessoal precisa mesmo, né gente? Então, vamos trazer essa matéria para você, fique ligado, fique ligada. E no programa Segurança e Cidadania de hoje, você vai acompanhar também o 2º Congresso Nacional Sindical, o Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, também esteve presente com toda a diretoria. Você vai saber o que foi que aconteceu nesse 2º Congresso, um congresso super interessante e que abre portas, e que cria muitos laços entre os sindicatos. Então, fique ligado aqui no nosso programa, que daqui a pouquinho você vai curtir esse assunto maravilhoso do 2º Congresso Nacional Sindical. E você vai ficar sabendo também mais detalhes sobre o que está acontecendo nos cartórios. Assinatores digitais, documentos digitais, contratos digitais. Isso é muito importante. Então, fique ligado, fique ligada daqui a pouquinho no nosso programa Segurança e Cidadania, que está começando agora. E para começar muito bem o nosso programa, você vai acompanhar agora com o repórter Fábio Rodrigues, fez uma reportagem super interessante que tira menores infratores de uma situação de risco para uma situação de emprego. Uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, Bombeiros Militar e a Fundação Guimarães Rosa. Então, acompanhe agora na tela. Uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Fundação Guimarães Rosa e a Vara da Infância e Juventude aconteceu a formatura da sétima turma do Programa Voluntários da Cidadania. Coronel, a importância dessa turma colocando esses jovens no mercado de trabalho. Bem, Fábio, é muito importante essa formatura, muito significativa na vida desses jovens, já no início da sua idade, tendo essa oportunidade aqui de sair formado numa profissão, porque sai formado na profissão de bombeiro profissional civil, e abre-se um leque muito grande de oportunidades para esses jovens ingressarem no trabalho, e o Corpo de Bombeiros, com as noções de busca, de salvamento, de combate a incêndio, e principalmente no atendimento pré-hospitalar, procurou durante três meses do curso treinar esses jovens nessa formação. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, e a gente vê aí, as pessoas começam a dar nome para coisas erradas, mas quando se diz vulnerabilidade social, vamos traduzir isso, os meninos estavam em caminhos nos quais, se eles permanecessem, seriam caminhos de morte. O senhor acredita que iniciativas como essas, parcerias como essa, podem melhorar o jovem, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil? Bem, Fábio, isso é um fato. Nós temos observado, nas turmas que já se formaram, esta é a sétima turma que se forma, nós temos acompanhado alguns desses alunos já ingressados no mercado de trabalho, muitos deles tinham conflitos com a lei, e quando vieram para cá, quando vieram para cá, eles vieram em cumprimento de medidas socioeducativas, e muitos deles também residem em áreas de grande vulnerabilidade social, e o que acontece? A gente, depois de formado, a gente pode observar como que esses jovens, eles já têm, assim, uma nova etapa de vida, a questão da responsabilidade, a questão dos novos anseios, isso é um trabalho que tem dado certo, a gente entende que esse é um caminho que o Corpo de Bombeiros tem, com a parceria da Prefeitura, tem procurado encaminhar esses jovens e desviá-los de possíveis outras ofertas que a vida lhes proporciona, ofertas que, a princípio, seriam fáceis, mas que trariam consequências trágicas, desastrosas, como a gente tem observado em relação a uma criminalidade, onde grande parte dos seus atores são pessoas jovens, como na faixa etária desses jovens que estão se formando aqui hoje. Ok, parabéns, Fábio Rodrigues, por essa matéria maravilhosa, uma matéria que também traz benefícios para a família, Coronel Eugênio, parabéns pelo trabalho. Olha, essa juventude, com certeza, vai trazer bons benefícios para toda a sociedade. Além deles terem o trabalho, eles vão fazer com que a sociedade ao redor deles, a comunidade ao redor deles, fique também nesse clima, esse clima de paz, esse clima de emprego, esse clima de oportunidade. Então, a gente tem oportunidade sim na vida e tem muitos projetos bons como esse. Parabéns, Coronel Eugênio, parabéns, Fábio Rodrigues, por essa matéria. E daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um rápido intervalo, é já já que a gente traz mais informações para você aqui no programa Segurança e Cidadania. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências. E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre os nossos planos de proteção. Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage, Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31 3273 7744. Vem com a Prime 24 horas de proteção. Estamos de volta com o nosso programa Segurança e Cidadania. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios toda a equipe do Sindipol. Quero também mandar o meu abraço especial a toda a equipe que trabalha no Sindipol, no jurídico, no financeiro, o pessoal da TI, o pessoal da limpeza, da recepção. Parabéns a todo esse trabalho. Parabéns a você também que é diretor, você que participa de toda a diretoria. Uma diretoria nova que foi eleita há poucos dias e que nós possamos continuar com um trabalho sempre firme e forte, buscando o direito do cidadão, o direito do servidor. Gente, agora uma matéria super especial sobre o direito dos enfermeiros, eles que querem um piso salarial regional. É a PL 3195, que está na Assembleia há dois anos e ainda não foi votada. E é claro que os enfermeiros querem seus direitos. Na tela, eu estou junto com você nessa matéria. Depois de uma semana de mobilização, de acampamento aqui na Assembleia Legislativa de Minas, a Asteng, Associação Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais, está hoje num dia marcante. Um dia em que uma audiência pública com a Comissão do Trabalho faz com que seja discutida a criação do piso regional da enfermagem. Carlos, diga pra gente, qual a expectativa com a chegada agora de 400 funcionários de toda Minas Gerais aqui na Assembleia Legislativa para esta discussão na audiência pública? Olha, a nossa expectativa é que, com a participação dos trabalhadores em massa, aqui pressionando, os deputados, desta vez, criem vergonha e coloquem o projeto em discussão para a votação. E não ficam só no discurso, como eles sempre fizeram esses dois anos, nas semanas de enfermagem, de que somos uma categoria importante, de que nos valorizam, que nos reconhecem, mas efetivamente não faziam nada para que isso se transformasse numa ação, que é a aprovação do projeto de lei criando o piso salarial dos profissionais de enfermagem. E a mobilização é total hoje. Exatamente. Nós tivemos aqui, ano passado, também nessa data da semana de enfermagem, recebendo uma homenagem deles, e, de novo, não tivemos resultado e tínhamos prometido, em 2013, que nós retornaríamos, mas que, dessa vez, viríamos para pressionar e que ficaríamos uma semana acampados. Estamos cumprindo com a nossa promessa, que fizemos ano passado. Os trabalhadores estão cumprindo com a disposição que eles demonstraram de que não iam ficar aceitando mais esses discursos, que a gente normalmente ouve, de que nos reconhecem, nos apoiam, mas que não podem fazer nada. Então, os trabalhadores estão reagindo, os profissionais de enfermagem estão reagindo e exigindo que haja uma solução para essa discussão do projeto. Gente, os enfermeiros estão certos. Essa questão de ficar trabalhando em dois, três empregos, tem filhos para criar? E aí, como é que vai fazer? E aí nós temos a questão da segurança, da cidadania, da inserção das crianças no mercado. E é preciso que a mãe, é preciso que o pai tenha um tempo em casa também. Se não tiver um piso salarial regional, condizente, com o trabalho de qualidade, que o enfermeiro presta, é claro que eles vão ficar doentes. E aí eles não vão poder nem cuidar da gente que está todo dia trabalhando e precisa dos enfermeiros. Olha, pessoal, daqui a pouquinho, a gente volta com mais matérias especiais, as parcerias, inclusive uma parceria com o GT. Daqui a pouquinho, no nosso programa Segurança Cidadania. As coisas que estão esperando os crentes em Cristo nas idades passadas, conforme a como foram prometidas por Deus e não as recebiam, é porque essas coisas são para ser cumplidas neste tempo final na Igreja do Senhor Jesus Cristo. nesta etapa de ordem da Igreja, que é a etapa da edad de piedra angular. Estamos de volta com o nosso programa Segurança e Cidadania e agora para trazer os nossos parceiros. O GT União Geral dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais, também do SINFAS, que é o Sindicato dos Servidores da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, também trazendo aqui Recivil, que é o Sindicato dos Registradores Oficiais dos Cartórios Civis. Uma matéria super interessante junto com o pessoal. O Paulo Risso está junto com a gente, está fazendo uma matéria super interessante. Fique ligado, fique ligada agora na tela. Olá, iniciamos agora mais um momento Recivil. Você sabia que todos os seus documentos podem ser registrados e guardados com mais segurança? Este é o assunto do programa de hoje. E para falar sobre isso, recebemos a registradora da Cidade de Ouro Preto, Vanusa Arruda. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Renato. É um prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa, né? Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês. Ah, que bom, tá novo sempre. Vanusa, o cartório de registro de títulos e documentos é pouco conhecido das pessoas. Às vezes as pessoas podem até ter ouvido falar, mas não sabem como funciona, pra que serve. Pra gente começar a bate-papo. O que é exatamente o cartório de registro de títulos e documentos? O cartório de títulos e documentos, um registrador, um dos mais antigos, ele fala que o registro de títulos e documentos é o cartório futuro. Por quê? Nele, você pode registrar qualquer documento para conservação, alguns tipos de documentos, como contratos, devem ser registrados no título e documentos para ter o efeito jurídico esperado. Por exemplo, se você está fazendo um contrato de empréstimo e você está dando um bem em garantia, um veículo, um bem móvel, você tem que registrar esse contrato em títulos e documentos para constituir legalmente essa garantia. Caso contrário, ele não está constituído e o credor não vai poder fazer, por exemplo, uma busca e apreensão em caso de falta de pagamento por parte do bebedor. Outro serviço que o título e documentos faz é um tipo de cobrança através da notificação extrajudicial. Ela tem um efeito muito grande, muito bom e de cada dez notificações elaboradas, realizadas, nove conseguem reaver o crédito para o credor. Qualquer documento pode ser registrado ou só esses que são obrigadores? Não. Qualquer documento pode ser registrado. O título e documentos tem um princípio residual. Então, todo novo documento que surge e que, através de lei, não tem um local expresso para o seu registro, por exemplo, se não for registrado no registro de imóveis, previsto em lei, dessa forma, ele pode ser registrado no registro de títulos do documento. Ah, interessante. E como é feita a prova desse registro? Vamos supor, eu perdi alguém na minha família e nem sei que um documento dele está registrado. De repente, eu preciso daquele documento? Existe uma prova que isso foi feita? Sim, em todo documento, quando é levado ao registro nos títulos do documento, a cópia original é devolvida à parte e sempre que for necessário, a parte pode requerer uma certidão que tenha o mesmo valor de um documento original. Por exemplo, você tem um diploma, você tem uma carta do seu primeiro namorado que você não quer perder, você pode estar registrando o título do documento.